Fala galera, boa tarde, eu sou o Pedro, eu sou o Lucas, e hoje galera estamos trazendo mais um vídeo para vocês, hoje o Rui a gente trouxe um goleiro do Guarani Sub-12, Vinicius, Cata muito, me falaram né, e o Lucas, antes de apresentar o goleiro, não se esqueça de se inscrever no canal, seguir a gente no Instagram, meu é o LucasValente.10, Pedro DT Valentim, e olha galera, compartilha o canal para todo mundo, e vem aqui, chega mais Vinicius, beleza? Salve galera, beleza? Joga no Sub-12 do Guarani, na unidade do estádio do Guarani, vamos partir para ver se ele é bom mesmo, vamos lá. Antes de começar o vídeo, me segue no Instagram, e também vai lá no canal que eu estou participando, é a tropa, segue lá, está muito top os vídeos. Ó galera, deixa o like, se inscreva no canal, comecei a ser bom mesmo, hein? Vamos lá. Ó, belas-de-des-presentes. Vamos lá galera, o Vinicius foi bem na primeira, agora vamos ver. Ó, tem dois anos o like tem futuro, já deu para ver essa defesa. Se ele catar muito, ele vai enfrentar outra coisa. Já estou vendo o que você é bom, vamos lá. Ah, ele foi buscar, hein? Ele foi buscar galera, mas ele, do jeito que ele vai para a bola, ele catar bem. Parabéns pra ele, casa é muito. Vamos lá galera, meu, segundo chute. Bora. Meu Deus galera, que coisa que o Lucas fez, mano. Vamos lá, o goleirinho está metendo marra. Chutei muito no meio, não foi mérito dele, porque eu chutei no meio, vamos lá. Agora vamos meter o gola, vocês vão ver só, não vai nem para a bola. Olha galera, vocês vão ver que eu chutei no canto direito, ali em baixinho, ó. Não, é no meu canto direito, porque ele vai, eu já vi que ele vai pegar ali, ó. Vamos lá. Vamos lá. Velho, estou catando muito, está fácil ganhar deles, né? Bom galera, vamos fazer a bola rolando para ele. Eu acho que ele, ó, eu acho que ele não vai pegar. Ele é bom, mas eu vou fazer o gol. Vamos lá. Vamos lá, agora o Lucas vai fazer, mas ele vai acertar. Vamos lá. Bom galera, eu vou chutar agora, tá? Eu tenho que fazer pelo menos um gol. Toma mais no canto, vai. Golazo, vem com a corda-bola. Agora eu vou quebrar a bola, eles vão dominar e chutar com certeza para fora, né? Ou eu vou defender, que aqui não vai sair gol, não. Ó galera, vamos lá. O Lucas vai quebrar, vou dominar e vou chutar. Vamos lá. Ó, eu vou falar para vocês, eu vou fazer gol no que goleiro, cara. Eu não vou sair daqui sem, eu já fiz um gol. Três no mínimo. Quebrado é esse, goleiro. Tem muito vento aqui, muito calor. Não tem como estar não. Vamos lá, o Lucas vai fazer, com certeza. Bom galera, o Pedro foi muito mal, agora minha vez. Vou ser bem melhor que ele, que ele chutou muito mal. Representa o Crack Stars. Vamos lá, vamos lá. Não dá longa, eu vou perder. Desse traseiro eu me troco, o braço é longo. Vai, vai. Ah, vai do gol, mano. Pra quê, velho? Me ensinou muito, demorou muito para chutar. Mereceu perder mesmo. Já descobri o canto errado dele. Descobri esse aí errado. Vamos lá. Rapaziada, é só fazer assim, é só você ir para frente, daí ele vem tudo para frente, daí quando você está indo mais para frente, ele vai para trás. Só nessa hora, você cortar para o lado e bater. O goleiro entende de goleiro, né? O goleiro entende de goleiro. Cara, representa, pô. Vou lá, bora. Galera, estou muito bem nessa. Censado, né, mano? Quero ver esse câmera jogar. Vamos lá. Lá no ângulo, no vídeo que eu fiz no Julio. Ele tomou no ângulo. Vamos lá. Não foi no ângulo, mas galera, só tirei. Garantiu, garantiu, meu. Tem que fazer um só para ser três mínimo, né, no vídeo, é o máximo. Galera, ó, eu falei, tem que garantir três para não passar por doendo desafio. Vamos lá. Falei, boa. Boa de um lado, goleiro do outro, né? Fiz o gol. Bom, galera, eu bato bem pênalti, mas eu tenho uma péssima recordação. Uma semifinal de Copa Band, é muito importante. Eu perdi um pênalti. Eu fui frustrante. O que achou? Paradinha de novo. Paradinha não tem como. Eu bato muito bem pênalti, é o meu forte. Ó, bati um pouco mal. Se fosse mais um quanto, isso é melhor. Mas ele não pegou nenhum pênalti. Bom, galera, esse foi o vídeo. Ó, a gente quer agradecer a participação do Vinícius aqui. Bata muito, parabéns. Tem um futuro no futebol. Então, galera, esse foi o vídeo. Falou e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.